e orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 40-2023, segundo turno, altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão de estados e estados de Minas Gerais. Autor Tribunal Justiça, relator deputado Zé Guilherme, parecer pela aprovação na forma dos substitutivos nº 1, ao vencido em primeiro turno, distribuída em avulso, ao parecer. Sobre a mesa, a proposta de emenda dos... Emenda nº 1. Deputado Ricardo Campos, acrescente-se onde convier, a cidade de Matias Cadorzo passa a pertencer à comarca de Manga e a cidade de Japão Vara e Patiz passam a pertencer à comarca de São João da Ponte. Emenda nº 2. Fica acrescentado os seguintes parágrafos. 21, no artigo 10 da lei complementar 59, de 18 de janeiro de 2001. A desinstalação de unidade judiciária de uma comarca somente poderá ser realizada após a promulgação de lei ordinária aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cujo projeto será debatido com a mais ampla participação na sociedade. Deputado Ricardo Campos. Emenda nº 3. Não poderão ter menos do que duas unidades judiciárias, as comarcas cuja cidade sede tenha mais de 15 mil habitantes e será obrigatória a nomeação de juiz para cada uma das unidades judiciárias daquela comarca no prazo máximo de seis meses a partir da vacância constatada. Emenda nº 4. Acrescente-se onde convier, a serventia extrajudiciais em distritos e municípios com até 10 mil habitantes que não seja sede de comarca, mesmo quando providas por interinos, funcionarão obrigatoriamente nos próprios distritos e municípios, sendo vedada a transferência do atendimento ao público local diverso. Deputado Ricardo Campos. Deputado Leninha. Emenda nº 5. Acrescente-se onde convier, a serventia extrajudiciais em distritos e municípios que não sejam sede de comarca, mesmo quando providas por interinos, funcionarão obrigatoriamente nos próprios distritos e municípios, sendo vedada a transferência do atendimento ao público para local diverso. Emenda nº 6. Autores. Deputado Ricardo Campos, André de Jesus, Leleco Pimentel, Leninha, Lucas Lasmar, Excelência e Trossel. Emenda nº 6. Artigo 24, o capítulo do inciso 5º do capítulo do inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 300Q da Lei Complementar nº 59 de 2001, passo a vigorar com a seguinte redação, parágrafo 1º, nas comarcas de Barbacena, Betim, Divinópolis, Governador Valadares e Patinga, Manhã, Assu, Montes Claros, Nova Lima, Nova Serrana, Patos de Minas, Patrocínio, Poços de Caldas, Pousa Alegre, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sete Lagos e Varginha, 6. Nas comarcas de Alfenas, Araguari, Araxá, Boa Esperança, Brumadinho, Bó Despacho, Campo Belo, Carangola, Caratinga, Coronel Fabriciano, Conselheiro Lafayette, Extrema, Formiga, Frutal, Ibirité, Garapé, Itabiri, Itajubai, Itaúna, Ituiutaba, Iturama, João Pinheiro, Lagoa Santa, Lavras, Monte Carmelo, Boreaé, Pará de Minas, Paracatu, Passos, Pinhui, São Gotado, São João Del Rei, São Sebastião do Paraíso, Teoflotone, Timóteo, Três Corações, Zubau, Naíba Espasiano, Ivi Sosa, Deputado Dr. Jean Freire. Emenda número 7. Nos distritos com mais de 130 mil habitantes, haverá ofício de registro civil e pessoas naturais, interdições e tutelas acumulando com tabelionário de notas. Deputado João Magalhães. Na qualidade de relator da matéria, opino pela rejeição das propostas de emenda 1, 2, 3, 4 e 6, e aprovação da proposta de emenda número 7. Informo que as propostas número 5 estão contempladas no parecer do relator. Eu quero saber quais são as minhas agora. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, salvo as propostas de emendas. As deputadas e os deputados que aprovam o parecer, salvo as propostas de emenda, permaneçam como se encontram. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, nós estamos votando o... 40. 40. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta, Vossa Excelência. Tem alguma emenda que desrespeita a cartório aqui nesse projeto? Sim. Vossa Excelência podia fazer a leitura da emenda, por gentileza? Eu leio, eu li todas as emendas agora, deputado. Eu li todas. Vossa Excelência pode me emprestar a emenda, presidente? Sim. De vários. Eu cartou a emenda 7. Você cartou a 5 e 7? Sim. Está suspenso a reunião. Em votação, o parecer, salvo as propostas de emendas. As deputadas e deputadas que vão aprovar o parecer, salvo as propostas de emenda, permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer, salvo proposta de emenda. Proposta de emenda com opinião contrária. Número 1, 2, 3, 4 e 6. Salvo destaques. Em votação, as propostas de emendas 1, 2, 3, 4 e 6. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda, permaneçam como se encontra. E os deputados que desejam rejeitar as propostas de emenda, se manifestem. As propostas estão rejeitadas. Agora estão variando. Até cá, agora estão variando. Em votação, a proposta de emenda 7, que recebeu a opinião favorável do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda, permaneçam como se encontra. E os que desejam rejeitar a proposta, que se manifeste. Está aprovada. De novo, se redação aparecer. Projeto de lei complementar 42, 2024, 2º turno, altera a lei complementar 121, de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autor, governador, Romeu Zema. Relator, deputado, Zé Guilherme. Designado relator, parecer pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno, distribuído em avulso, parecer. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Pode discutir, presidente. Em votação, parecer. Para discutir, deputado Ricardo. Agora ligou. Primeiro, primeiramente, eu quero aqui cumprimentar o nobre presidente, deputado Zé Guilherme, saudar os demais deputados aqui presentes, em especial os nossos colegas, deputados do Bloco Democracia e Luta, nosso líder Ulisses Gomes, deputado Cristiano, deputado professor Cleiton, dizer da alegria desta comissão de ter trazido aqui uma proposta muito importante no projeto de lei anterior, o projeto de lei complementar 40, de autoria do Tribunal de Justiça, onde essa casa, presidente, fez justiça, ainda não de forma tão ampla como poderia, mas, pelo menos, preservando a garantia mínima do direito da população indígena, da população quilombola. E eu queria aqui parabenizar essa comissão por esse entendimento, agradecer ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na pessoa do nosso presidente, agradecer à mesa da Assembleia, que colaborou muito nesse debate, para nós garantirmos, no mínimo, duas efetividades do atendimento judiciário em Minas Gerais. Primeiro, que é a garantia da segunda intrância na comarca de Manga, que lá atende a população indígena, Chacriabá, atende quilombolas, ribeirinhos, de Manga, Miravânia, São João das Missões, e essa garantia da permanência e efetivação da segunda intrância vai garantir o atendimento à população, à minoria, o qual nós agradecemos muito. A garantia também da segunda intrância para o município de São João da Ponte, para a comarca de São João da Ponte, vai atender ali, hoje, o maior território quilombola certificado em Minas Gerais. Uma população em torno de 100 mil habitantes, de oito cidades da comarca, que vão ter agora, com essa garantia da efetivação da segunda intrância, o direito jurisdicional restabelecido. Então, quero aqui agradecer a essa comissão, a esse parecer, e dizer mais, nobre presidente, que esse trabalho feito em conjunto com todos os deputados da comissão, em especial com os deputados aqui do Bloco Democracia e Luta, está garantindo, deputada Beatriz, no mínimo, no mínimo, o atendimento com um juiz nas comarcas da região dos Gerais. O norte de Minas tem tudo. O norte de Minas tem gente que quer trabalhar, tem terra fértil, tem povo lutador, mas não tem investimento por parte do governo, mas não tem investimento por parte do Estado em promover a política pública. E aí, ao longo da vida, foi precarizado com esse sofrimento de faltar até juízes. E a Minas do Sul, até no Poder Judiciário, promovia um privilégio de regiões mais ricas. Mas essa comissão, hoje, está promovendo um aparato de atendimento. E aí nós temos aí, nesse seu relatório, presidente, a efetivação sobre o nosso pedido de juízo na comarca de Monte Azul, na comarca de Espinosa, na comarca de Porteirinha, de Novo Cruzeiro, de Arinos, de Águas Formosas, de Januária, de Janaúba, de São Francisco, de Brasília de Minas, e ampliação do atendimento também na comarca de Montes Claros, vai garantir, para que a região dos Gerais também seja melhor assistida do ponto de vista jurisdicional. Então, o nosso agradecimento, fico muito feliz de diversas emendas terem sido acolhidas no substitutivo. E, por fim, uma outra promoção do acesso à justiça social. A manutenção dos distritos de cartórios, a manutenção dos distritos, a manutenção dos cartórios em distritos, garantirá um atendimento à população, professor Cleito, que deveria percorrer mais de 20, 30, 50 quilômetros para ter acesso ao cartório. Então, a nossa emenda, aprovada nessa comissão aqui, ela promove justiça social também na manutenção dos cartórios de distritos e na manutenção dos cartórios de cidades de pequenos municípios. Garantir um serviço dos cartórios em pequenos distritos e em cidades pequenas é garantir o atendimento a quem mais precisa. A população de Vila do Morro, em São Francisco, de Pitarana e Montalvânia, de Nova Esperança, em Montes Claros, de Santo Antônio da Boa Vista, em São João da Ponte, do município de Mamones e tantos outros, agradecerá muito a essa casa em manter os cartórios de distritos, em manter o efetivo local que garante emprego e renda para mais de 200 cartórios do nosso exterior. E eu quero aqui agradecer a essa casa e ao Tribunal de Justiça por entender o nosso sentimento e entender o nosso pedido que vem da população ribeirinha, que vem da população quilombola, que vem da população indígena, que vem do povo da zona rural, de vários municípios, do norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri e também de outros cantos do Estado, mas que agora, com essa aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, com a aprovação aqui da Comissão de Fiscalização, financeira e orçamentária e, mais ainda, em breve, no plenário, vai restabelecer uma garantia de justiça social nos cartórios dos distritos e também nas comarcas dos nossos municípios. Então, queria agradecer aqui essa comissão e dizer que esse PLC 42, ele visa também contemplar isso, deputado Cristiano, contemplar a ampliação de servidores, serventuários, nos nossos distritos, nas comarcas, dos nossos municípios, que estão lá no norte de Minas, no Jequitião e Mucuri, sempre também sofrendo uma injustiça social por conta, não só da falta de políticas públicas por parte do governo que nós temos hoje em Minas Gerais, que não investe um centavo sequer na região, mas também no Tribunal de Justiça, que deixou por muitos anos de cumprir com o atendimento daquela população e que esse parecer aprovado na comissão aqui tende a suprimir um pouco a lacuna, não reparar totalmente, mas tende a avançar um pouco no atendimento àquilo que nós precisamos. Então, quero agradecer ao nosso nobre presidente, ao líder de governo, que ajudou a conduzir esse debate junto ao Tribunal de Justiça e, principalmente, os nossos deputados do Bloco Democracia e Luta, que trataram com afim com essas propostas aqui e hoje nós conseguimos avançar. Muito obrigado, presidente. Encerro essa discussão. Em votação, o parecer, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Está suspensa a reunião para alguns minutos. 835, 2023, segundo turno. Cria, extingue e transforma cargos de provimento em comissão no quadro pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, altera a lei nº 23.478, de 6 de dezembro de 2019 e da outras providências. Autor, Tribunal de Justiça, relator, deputado Zé Guilherme. Proposta de emenda. Emenda nº 1. Deputado Sargento Rodrigues, acrescentes onde convier os efeitos da opção prevista no artigo 2º da lei 24.263, de 2022, retroagem a 1º de maio de 2022. Emenda nº 2. Deputado Dr. Jean Freire. Suprima-se o inciso 1º do artigo 17 do substitutivo. Em reunião anterior, foi distribuída em avulso o parecer do relator. Sobre a mesa, a proposta de emendas que os deputados fizeram. Na qualidade, relator da matéria, eu opino pela rejeição das propostas de emendas 1 e 2. Em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Em votação, o parecer, salvo as propostas de emendas, as deputadas e os deputados que aprovam o parecer, salvo as propostas de emenda, permaneça como se encontra. Está aprovado o parecer. Propostas de emenda com opinião contrária, números 1 e 2, salvo destaques. Em votação, as propostas de emendas 1 e 2, que receberam opinião contrária do relator, salvo destaques. As deputadas e os deputados que desejam aprovar propostas de emenda, permaneça como se encontra, se encontram, e os que desejam rejeitar as propostas de emendas se manifestam. Estão rejeitadas. Projeto de lei 2309-2024, segundo turno, dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Autor, governador do Estado. Relator, deputado Zé Guilherme. Designado relator, parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno, distribuído em avulso, o parecer. Sobre a mesa, proposta de emenda número 1, acrescente-se onde convier aos servidores integrantes da carreira auxiliar de apoio à gestão e atenção à saúde do Poder Executivo, instituída pela lei 15.462, de 13 de janeiro de 2005, é garantido o recebimento de salário correspondente a, no mínimo, um salário mínimo nacional. Deputado Lucas Lasmar. Número 2. Desse a seguinte redação, artigo 1º, acrescentando-se ao projeto os artigos 1A, 1B, que segue. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a rever o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional, do Poder Executivo, mediante aplicação de 4,62%, nos termos do inciso 10, do caput do artigo 32, da Constituição da República e do artigo 24, da Constituição do Estado, a partir de 1º de janeiro de 2024. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão de 5,79%, a partir de 1º de julho de 2025, aos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Artigo 1B. O disposto nos artigos 1 e 1A aplica-se aos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função do Poder Executivo previsto nessa lei. aos servidores inativos e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da Constituição da República. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Número 3. Desse a seguinte redação, o artigo 1º, acrescentando-se ao projeto, o artigo 1A que segue. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a rever o subsídio e o vencimento básico dos servidores da segurança pública do Estado mediante aplicação de índice de 4,62% nos termos do inciso 10, caput, do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado a partir de 1º de janeiro de 2024. Paráfro 1º. O disposto no caput aplica-se aos cargos de provimento em comissão, funções, gratificações e gratificações de função do Poder Executivo previstos nessa lei. Artigo 2º. Paráfro 2º. O disposto no caput aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da Constituição da República. Artigo 1A. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão de 5,79% a partir de 1º de julho de 2025. 1. Dos valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de policiais civis a que se refere à Lei Complementar 129, de hoje, novembro de 2013. 2. Dos valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da polícia civil a que se refere aos incisos 4 e 6 do artigo 1º da Lei 15.301, de 10 de agosto de 2004. 3. Dos valores da remuneração básica dos postos de graduação da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais a que se refere à Lei 5.301, 16 de outubro de 1969. Dos valores da tabela de subsídio das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais a que se refere aos incisos 7 e 11 do artigo 1º da Lei 15.301, de 2004. 5. Dos valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança penitenciário a que se refere à Lei 14.695, de 30 de julho de 2003. E ao artigo 6º da Lei 13.720, de 27 de setembro de 2006. Dos valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança sócio-educativo instituída pela Lei 15.302, de 10 de agosto de 2004. 7. Os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a que se refere aos incisos 1, 3, 7, 17 do artigo 1º da Lei 15.301, de 2004. 8. Dos valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviço do agente de segurança peritenciário e de agente de segurança sócio-educativo celebrados com base no disposto da Lei 1885, de 4 de junho de 2009. Parágrafo único. O disposto no capítulo deste artigo aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas que têm direito à paridade, nos termos da Constituição da República. Deputado Sargento Rodrigues. Emenda número 4. Desse a seguinte redação ao capítulo do artigo 1º. Ficam revistos o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo mediante aplicação do índice de 4,62%. Nos termos do inciso 10, do capítulo do artigo 37, da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado a partir de 1º de janeiro de 2023. Deputado Sargento Rodrigues. Emenda número 5. Acrescente-se onde convier, fica o Poder Executivo autorizado a aplicar o índice de revisão previsto nesta lei aos valores pagos a título de ajuda de custo do que trata o artigo 189 da Lei Estadual 22.257 de 27 de julho de 2016. Deputado Lucas Lasmar. Emenda número 6. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a aplicar o índice de revisão previsto nesta lei aos valores pagos a título de gratificação por atividade de fiscalização agropecuária CAFISA instituído pela Lei 21.333 de 26 de 2004. Deputado Lucas Lasmar. Emenda número 8. Acrescente-se onde convier o artigo 4 da Lei 21.167 de 17 de 1 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4. Fica instituída e incorporada a gratificação por atividade de gestão de saúde CAGES para os servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da carreira auxiliar de apoio à gestão e atenção à saúde técnico de atenção à saúde. Técnico de gestão à saúde, especialista em políticas e gestão da saúde e analista de atenção à saúde. deputado Lucas Lasmar, Aline Citrossel, Ulisses Gomes, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, deputado Betão Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, deputado Leleco, deputado Leninha, Lohana, deputado Luizinho, deputado Macaé, deputado Mar Henrique Caixa, deputado Marquinho Lemos, deputado Professor Cleito e deputado Ricardo Campos. Emenda número 9. Desse é a seguinte à redação ao capítulo do artigo 1º. Artigo 1º. Ficam revistos o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo mediante aplicação de 4,62%. Nos termos decíguos 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado a partir de 1º de janeiro de 2024. Deputado Tadeu Martins Leite, Adriano Alvarenga, Ale Portela, Alencar da Silveira Júnior, deputado Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Arlan Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Betinho Pinto Coelho, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho Sintrossel, Sarli Chantz, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Sheila, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Doutor Jorge Ali, Doutor Maurício, Duarte Bechir, Eduardo Azeredo, Azevedo, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, João Júnior, João Magalhães, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leninha, Leonidio Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Lute Falcão, Luizinho, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, Deputado Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Oscar Teixeira, Professor Cleito, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme e Zé Laviola. Proposta de emenda número 10. Acrescente-se onde convier os valores. Deputada Marli também assinou a emenda número 9. Os valores retroativos ao 1º de janeiro de 2024, relativos aos vencimentos dos servidores, serão pagos em parcela única de até o 5º dia útil após a vigência dessa lei. Deputado Céline Citrossel, Ulisses Gomes, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Betinho Pinto Coelho, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Leleco Pimentel, deputado Aleninha, deputado Alorana, Lucas Lasmar, Luizinho, Macaé Evaristo, Mário Henrique Caixa, professor Cleito, Ricardo Campos e deputado Marquinhos Lemos. Emenda número 11. Astigo. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a revisão no valor de R$ 906,47, equivalente a 4,62% da remuneração básica do cargo de coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, a partir de 1º de janeiro de 2024, aplicado de forma horizontal, sobre os valores dos vencimentos básicos dos ocupantes de cargos efetivos e detetores de função pública das seguintes carreiras do Poder Executivo. Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, Investigador de Polícia, Médico Legista, Perito Criminal, de que trata a Lei Complementar 129, de hoje, novembro de 2013. Quadros de oficiais e praças da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, de que trata a Lei 5.301, 16 de outubro de 1969. Agente de Segurança Penitenciário, de que trata a Lei 4.695, de 30 de julho de 2003. Agente de Segurança Sócio-Educativo, de que trata a Lei 15.302, de 10 de agosto de 2004. Deputado Caporezo e Deputado Sargento Rodrigues. Emenda número 12. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Artigo. Fica autorizada a revisão do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, mediante aplicação de índices de 5,79%, nos termos do inciso 10, do CAPT do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado, a partir de 1º de janeiro de 2023. Parágrafo 1º. O disposto no CAPT é decorrente da recomposição inflacionária do período de 1 de junho de 2022 a 31 de junho de 2022, mediante correção através do IPCA. Parágrafo 2º. O disposto no CAPT aplica-se aos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função do Poder Executivo previstos nessa lei. Parágrafo 3º. O índice de revisão previsto no CAPT será aplicado sobre os valores dos subsídios das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais, de que tratam os incisos 7,11 do artigo 1º da Lei 15.301, de 10 de agosto de 2004. Parágrafo 4º. O índice de revisão previsto no CAPT será aplicado sobre os valores dos vencimentos básicos dos ocupantes de cargos efetivos e detentores de função pública das seguintes carreiras do Poder Executivo. Profissionais da Educação Básica que integram o Grupo de Atividades da Educação Básica, de que trata a Lei 15.293, de 5 de agosto de 2004. Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria Político-Institucionais, de que trata a Lei 15.470, de 13 de janeiro de 2005. Auditor interno, que trata a Lei 15.304, de 11 de agosto de 2004. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, que trata a Lei 18.974, de 29 de junho de 2010. Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária, de que trata a Lei 15.303, de 10 de agosto de 2004. Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, do Estado, Arçai, que trata a Lei 20.822, de 30 de julho de 2013. Grupo de Atividades de Saúde, que trata a Lei 15.462, de 13 de janeiro de 2005. Grupo de Atividades de Cultura, que trata a Lei 15.467, de 3 de janeiro de 2005. Grupo de Atividades da Educação Superior, que trata a Lei 15.463, de 3 de janeiro de 2005. Grupo de Atividades de Seguridade Social, que trata a Lei 15.465, de 3 de janeiro de 2005. Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social, que trata a Lei 15.468, de 3 de janeiro de 2005. Grupo de Atividades de Defesa Social, que trata os incisos 1, 6 e 17, do artigo 1º da Lei 15.301, de 2004. Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, Investigador de Polícia, Médico Legista e Perito e Criminal, que trata a Lei Complementar nº 129, de novembro de 2013. Quadro de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que trata a Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969. Agente de Segurança Penitenciário, de que trata a Lei 14.695, de 30 de julho de 2003. Agente de Segurança Sócio-Educativo, de que trata a Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004. Grupo de Atividades de Transporte e Obras Públicas, de que trata a Lei 15.469, de 3 de janeiro de 2005. Grupo de Atividade de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, que trata a Lei 15.464, de 13 de janeiro de 2005. Técnico Fazendário de Administração e Finanças e Analista Fazendário da Administração e Finanças, que trata a Lei 15.464, de 2005. Grupo de Atividades Jurídicas, de que trata a Lei Complementar, de 81 de 10 de agosto de 2004. Grupo de Atividades de Pesquisa e Ensina e Políticas Públicas, que trata a Lei 23.178, de 21 de dezembro de 2018. Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que trata a Lei 15.461, de 3 de janeiro de 2005. Parágrafo quinto, o índice da revisão prevista no capítulo será aplicado sobre os valores dos vencimentos específicos dos seguintes cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função. 1. Cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo e demais cargos de provimento em comissão e funções gratificadas de que trata a Lei Delegada 174, de 26 de janeiro de 2007. Os cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo e demais cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função de que trata a Lei Delegada 175, de 26 de janeiro de 2007. 2. Cargos de provimento em comissão específicos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, de que trata o Decreto 17826, de 2 de abril de 1976. Cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola e Secretário de Escola, que trata a Lei 15.293, de 2004. Gratificações de função de vice-diretor de escola, coordenador de escola e coordenador do Posto de Educação Continuada, PECOM, de que trata a Lei 15.293, de 2004. Cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, de que trata a Lei 15.301, de 2004. Gratificação de função de vice-diretor do Colégio Tiradentes, que trata a Lei 15.301, de 2004. Cargos de provimento em comissão do Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização, Arrecadação, de que trata a Lei 6.762, de 23 de dezembro de 1975. Cargos de provimento em comissão de assistente do Advogado-Geral do Estado, incluindo no anexo da Lei Complementar nº 30, de 10 de agosto de 1993, pela Lei Complementar 75, de 3 de janeiro de 2004. Funções gratificadas de regulação em saúde, de que trata o artigo 63 da Lei 2748, de 25 de junho de 2013. Cargos de provimento em comissão de diretor-geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, de que trata o artigo 26 da Lei 183, de 26 de janeiro de 2011. A revisão prevista no CAPT também se aplica aos servidores inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado. Aos valores da Bolsa de Atividades Especiais, assegurados aos bolsistas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 15.793, de 13 de novembro de 2005. As vantagens pessoais de que trata o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, e ao parágrafo 6º do artigo 11 da Lei 2591, de 28 de dezembro de 2012. Parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 14.683, de 30 de júri de 2003, e ao parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 10.470, de 15 de abril de 1991. Aos detetores de função pública de que trata a Lei 10.254, de 20 de júri de 1990. Aos contratos temporários vigentes na data da publicação desta lei, de que trata a Lei 23.750, de 23 de dezembro de 2020. Aos convocados para funções de magistério, de que trata o Decreto 4.809, de 30 de dezembro de 2020. Parágrafo 7º. O vencimento das carreiras do Grupo de Atividade de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei 15.293, de 2004, será reajustado por lei específica, na mesma periodicidade e no mesmo percentual das atualizações, piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, de critato à Lei Federal 11.738, de 2008, das carreiras de professora em Educação Básica, especialista em Educação Básica, analista em Educação Básica, assistente técnico de Educação Básica, técnico de Educação, analista educacional, assistente de Educação, auxiliar de serviço de Educação Básica. A revisão prevista no CAPT não será deduzida do valor de vantagem temporária e incorporável, instituída pela Lei 15.787, de 27 de outubro de 2005. Deputados. Ulisses Gomes, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Celice Trossel, Cristiano da Suveira, Dr. Jean Freire, Ana Paula Siqueira, Leleco Pimentel, Leninha, deputada Lohana, deputado Luizinho, deputado Lucas Lasmar, deputada Macaé Varisso, Mário Henrique Caixa, professor Cleito e Ricardo Campos. Emenda número 13. Ficam revistos o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, mediante aplicação do índice de 6,62%, nos termos do inciso 10, do CAPT, do artigo 37, da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição de Estado, a partir de 1º de janeiro de 2024, para todos os servidores do Estado que perceberem vencimentos inferiores a 3 mil na data da publicação desta lei. O disposto no CAPT aplica-se aos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função do Poder Executivo previsto na lei. Deputado professor Cleiton. Emenda número 14. Fica o Poder Executivo autorizado a rever o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, mediante aplicação do índice de 4,62%, nos termos do inciso 10, do CAPT, do artigo 37, da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição de Estado, a partir de 1º de janeiro de 2024. Artigo 1A. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão de 5,79% a partir de 1º de janeiro de 2025, aos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Artigo 1B. O disposto nos artigo 1 e primeiro aplica-se. 1. Aos cargos de provimento em comissões, funções gratificadas e gratificações de função do Poder Executivo previsto nessa lei. Aos servidores inativos e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da Constituição da República. Deputados Sargento Rodrigues, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Betão, Cristiano Silveira, Céline Citrossel, Doutor Jean Freire, Deputado Aleninha, Deputado Macaé Valisso, Lohana, Deputado Lucas Lasmar, Deputado Luizinho, Deputado Professor Creito e Ricardo Campos. Proposta número 15. Fica autorizado o Poder Executivo e Estadual, sem prejuízo disposto no artigo 1º dessa lei, a reajustar em 33,24% em decorrência da atualização do valor do PIS Salarial Profissional Nacional, dos profissionais do Magistério Público, da Educação Básica, ano 2022, os valores dos vencimentos básicos e dos subsídios, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022, das seguintes carreiras do Poder Executivo. Profissionais da Educação Básica, que entregam as carreiras de atividade da Educação Básica, que trata a Lei nº 15.293, 2004. Grupo de Atividades de Educação Superior, que trata a Lei nº 15.463, 2005. Professor de Educação Básica da Polícia Militar e especialista em Educação Básica da Polícia Militar, do Grupo de Atividade de Defesa Social, que trata os incisos 10 e 11 do artigo 1º da Lei nº 15.301, de 2004. Para a 1º, o índice da revisão previsto no caput será aplicado sobre os valores dos cargos de provimento em comissão de diretor de escola e de secretário de escola, de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e diretor de escola, de que tratam o artigo 8º D da Lei nº 15.301, de 2004, os valores das gratificações de função de vice-diretor, coordenador de escola e coordenador de posta educacional continuada, prevista nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 29, da Lei nº 15.293, de 2004, e de vice-diretor, prevista o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei nº 15.301, de 2004. Parágrafo 2º, o reajudo de 33,4%, 24% que tratam o caput, aplicam servidores inativos e aos pensionistas que fazem de uso a paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado, aos detetores de função pública de que trata a Lei nº 10.254, 20 de julho de 1990, aos contratos temporários vigentes na data de publicação desta lei, de que trata a Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, e aos convocados para as funções de magistério de que trata o Decreto nº 48.109, de 30 de dezembro de 2020. Deputada Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Deputado Betão, Celinho Citrocel, Cristiano Silveira, Doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, Deputada Leninha, Deputada Laujana, Professor Cleito, Ulisses Gomes e Sargento Rodrigues. Para discutir. Para discutir, deputado, professor Cleito. Bom dia, você me escreve, presidente. Presidente, bom dia, bom dia aos demais deputados, deputadas, Bom dia aos servidores, consultores, assessores, mas bom dia muito especial a todos os servidores e servidoras civis e militares do Estado de Minas. Presidente, essa comissão é uma comissão bastante técnica, que versa sobre a questão orçamentária. Nós estamos aqui para votarmos esse projeto de lei que vem do governo do Estado, que chega aqui na casa com 3,62%, porque esse era o percentual que o governo teria que dar obrigatoriamente para cumprir o piso proporcional da educação. E, por conta de estarmos inseridos no regime de recuperação fiscal, há um entendimento que você não pode categorizar as carreiras do serviço público e, consequentemente, você tem que estender essa recomposição para todas as categorias. Mas, mediante as discussões aqui feitas, mediante a pressão dos servidores e servidoras, o governador anuncia, no dia de ontem, que ele chegaria a 4,62%, que é para cumprir aquilo que reza a Constituição. Entretanto, o vídeo que foi apresentado pelo governador e, ao seu lado, a secretária de Planejamento, Luísa Barreto, está cheio de mentiras, incongruências e, ao mesmo tempo, parece que o governo do Estado está fazendo, Emerson, um grande favor para os servidores. E eu queria demonstrar aqui que nós temos, e aí eu chamo a atenção dos deputados e das deputadas, nós temos aqui alguns números que contrapõem as falácias do governador no vídeo e também da sua base aqui na Assembleia. Primeiro, que essa mísera alteração do índice não está diante daquilo que nós chamamos de receita corrente líquida. Vejam só. A receita corrente líquida, no ano de 2024, ela será de 8,85 bi. A estimativa é que podemos chegar a 10 bilhões de aumento da receita corrente líquida. Ainda é preciso dizer que, dentro desse projeto, falta 5,79%, que Zema e Luísa Barreto não pagaram. Então, nós estamos aqui lutando para que chegue pelo menos aos 10,67%, como os senhores e as senhoras estão acompanhando. 5,79% de 2022, 4,62% de 2023, que daria os 10,67%, e aí eu insisto, eu insisto a essa comissão. Deputado Cristiano, o governo tem recursos. Vossa Excelência ontem dizia isso. Tenho insistido aqui que o governo tem recursos financeiros de sobra para chegar nos 10,67%. Vamos lá. Tivemos aí a publicização da despesa com o pessoal bruta no chamado relatório de gestão fiscal de 48,23 bi. Deputado Sargento Rodrigues, chamar a atenção aqui de Vossa Excelência e dos servidores e das servidoras, vejam só. Com mais esse 1% que foi dado, o governo diz o seguinte, nós teremos um impacto de 570 milhões. A dona Luísa Barreto, ela nem conta, ela sabe fazer. O impacto de 570 milhões. Eu não sei de onde que ela tirou os 570 milhões. Porque, na verdade, o impacto é de 480 milhões na receita com despesa do pessoal do Estado. Vamos fazer um arredondamento simples aqui, pessoal? Vamos dizer que nós temos deputado Luca Lasvar, deputada Beatriz Sequeira, deputado Cristiano da Silveira. Veja só. Vamos arredondar para 400 milhões esse 1% a mais. 400 milhões é exatamente o valor que, nesses últimos dois anos, nós tivemos que pagar por conta daquele projeto que foi aprovado de privilégio às locadoras. 600 mil servidores impacta diretamente aproximadamente 2 milhões de mineiros contando as famílias dos servidores. Ou seja, o governo prefere dar 400 milhões em isenção fiscal privilegiando as locadoras do que aumentar a sua despesa com o pessoal que impactaria em 2 milhões de mineiros gerando ICMS, gastando no seu município, fazendo com que a economia girasse. Vocês estão entendendo que o governo resolve privilegiar dois empresários e deixar de lado 2 milhões de mineiros nesses últimos dois anos. E aí, a gente volta a fazer o questionamento a quem esse governo serve. E aí, vamos lá, Minas Gerais retém para o seu caixa, por exemplo, o IRPF e o desconto previdenciário dos servidores, inclusive do judiciário, Assembleia, Ministério Público, o acréscimo das despesas com o pessoal, caso se aplique a correção de 10,67, não ultrapassa 4 bilhões. Deputado Sargento Rodrigues, isso é importante a gente frisar, não ultrapassa 4 bilhões. 4 bilhões é metade do aumento que o governo teve com a receita corrente líquida em relação ao ano passado para cá. Ou seja, se o governo quisesse usar metade da receita corrente líquida, ele contemplaria os 10,67 a quem todos vocês têm direito. Só que fica pior. Veja só a situação que o deputado Sargento Rodrigues vai apresentar aqui, mas eu queria apresentar uma outra situação. Eu tenho nas minhas mãos o deputado Rafael Martins o contra-cheque de um senhor que é auxiliar de apoio à gestão e atenção à saúde. Deputado Cristiano de Silveira, esse senhor representa mais de 80 mil servidores do Estado de Minas que ganham menos de um salário. Aí, veja só o salário dele, provento básico, R$ 883,36. R$ 883,00. Essa é a casta privilegiada. Essa é a casta privilegiada. Aí, ele tem aqui um quinqueniozinho e tal. O salário dele chega a R$ 1.200,00. Só que o que a lei brasileira diz? Que ninguém pode ganhar menos do que o mínimo. O que que o governo faz? O governo tem aqui um tal de vencimento do provento básico para se chegar aos R$ 1.412,00. Sabe o que vai acontecer, deputado João Magalhães, com esse senhor aqui? Sabe o que vai acontecer, deputado Dorgal Andrada? Vai acontecer o seguinte, ele vai ter menos de R$ 40,00 de aumento que serão retirados do vencimento do provento básico dele para que se chegue aos R$ 1.412,00. ou seja, esse cidadão e mais de 80 mil mineiros não terão um centavo de aumento no seu provimento com os R$ 4,62 de miséria que é enviado aqui nesse projeto que eu repito, é uma opção política. Eu queria só encerrar, deputado Zé Guilherme, lembrando aqui do grande Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes tem um poema maravilhoso chamado O Operário em Construção. O Operário em Construção faz uma analogia a uma passagem bíblica de Lucas, capítulo 5, quando o diabo leva Jesus lá no monte tentando ele no deserto e apresentando a ele algumas opções que ele teria. No poema de Vinícius de Moraes, o diabo pega um operário e mostra para ele olha, eu posso te dar essa casa, eu posso te dar esse espaço, eu posso te oferecer isso, quando o operário se dá conta de que tudo que o diabo oferecia para ele pertencia a ele mesmo. analogia que eu faço ao que está acontecendo nesse momento, quando o governador vem a público dizendo que está oferecendo a recomposição inflacionária com mais 1% nesse PL da miséria, como se estivesse oferecendo a vocês uma vantagem e não aquilo que lhes é de direito. Mas o que lhes é de direito não é 4,62, é 10,67 e lutaremos aqui com todas as forças para que esse mínimo seja cumprido. Obrigado, presidente. Obrigado, professor Cleito. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, nós já fizemos uma série de alertas lá no plenário, aqui na comissão, mas os senhores que estão votando com o governo não foi o caso aqui do Dorgal ontem, mas o deputado Rafael Martins, vossa excelência, deputado José Guilherme, o deputado João Magalhães, que estão votando essa matéria com o governo, parece assim que se blindaram de um bloco de gelo. Vocês blindaram com um bloco de gelo, ou, pelo menos, ou, pelo menos, presidente, além de se blindar de um bloco de gelo, a gente fala e vocês não ouvem absolutamente nada. Engraçado que hoje o Alencar ontem foi na tribuna, deputado professor Cleito, dizendo, olha, eu já votei emenda autorizativa aqui do Itamar, do Aécio, do Anastasia, mas isso não dá em nada, porque você sabe que não dá. E a minha fala agora, primeiro, é para responder o deputado Alencar, e farei lá na tribuna, que eu gosto de responder o deputado é com o deputado olhando para mim. Deputado Alencar, essa emenda que foi acatada aqui pelo relator é emenda assinada por deputados. Então, essa tem valor, essa pode, a dos outros não pode. Agora, diferentemente da dos outros, que é autorizativa, presidente, essa aqui não, essa não é autorizativa, porque o comando jurídico ficam revistos, ela é impositiva. E essa emenda que está assinada por todos nós, por mim, por todos aqui, por todos nós, essa pode. Mas por quê? Porque essa é o que agrada ao governador, que é o dos 4.62. Então, essa pode. Então, deputado Alencar, essa pode, essa aqui não é autorizativa, essa ficam revistos. Se fosse fazer análise do ponto de vista jurídico-constitucional, essa é pior. Mas agora pode, sabe por quê, presidente? Quando há acordo político, a política tem que superar o tecnicismo frio, jurídico, que não retrata a questão social. Então, mas eu quero deixar um alerta ao presidente da Assembleia, o nosso querido presidente, o deputado Tadeu Martins Leite, aos demais líderes que têm nos ajudado, que 1% a mais, ao invés de tentar ajudar, provocou mais, mais desprezo, provocou mais ira do servidor, não ajudou. E eu faço esse apelo como eu fiz. Eu fiz o apelo ao presidente da Assembleia, ao deputado João Magalhães, ao Zé Guilherme, ao Carlos Henrique, que ontem deu os parabéns do grupo aos deputados, parabéns, vocês mantiveram firme, olha, parabéns, vocês votaram 298 de reajuste, 151% de aumento real para o governador, para o vice e os secretários, e agora vocês foram corajosos, votou uma migalha de 4,62% para os servidores. E o que a gente vê aqui é o seguinte, professor Cleiton, vamos lá, você que é soldado da Polícia Militar, eu estou pegando o soldado como base, mas vale para todos de soldado a coronel, você que é soldado da Polícia Militar, do Bombeio Militar, acompanha comigo aqui, essa foto aqui e vamos fazer conta. Quem sabe assim, Alencada Silveira Júnior, Carlos Henrique, João Magalhães, Zé Guilherme, Rafael Martins, todos os colegas deputados, acordem para o que eu vou dizer aqui. Então, então vocês estão achando que estão fazendo vantagem, não é? Então vamos lá então. Eu, Zé Guilherme, está aqui, isso aqui, deputado Rafael Martins, isso aqui é os 4,62%, que é os 4,62%, isso aqui é o salário líquido de um soldado, 4.200 hoje, de um soldado da PM e do Bombeio. Com o aumento de 4,62%, acrescenta-se R$ 194,04. Vai para R$ 4,394,04. Eu estou dando dados precisos, isso aqui é matemática. Aqui ele já não é no campo do direito, no campo do direito ele é elástico. Bom, mas o projeto que está aí tramitando, o PL 2239, vai descontar dos policiais e bombeiros militares menos R$ 5,5, que é um aumento de R$ 2,5,00, de R$ 2,5,00 da alíquota previdenciária, mais R$ 3,5,00 de saúde. Então, ele vai ter um desconto de R$ 5,5,00 a menos. Então, vai descontar R$ 241,67. Ao final das contas, o soldado que ganhava R$ 4,200,00 antes dos miseráveis R$ 4,62,00, vai passar a ganhar R$ 452,37. Ele vai perder R$ 48,00. Então, é isso que vocês estão oferecendo? É isso que vocês vão oferecer? Vale esse desgaste em nome de Zema? Será que vale os deputados pagar esse desgaste para o governador Romeu Zema? Agora, eu estou com a lista aqui dos colegas deputados, dos 50 deputados, que votaram os R$ 298,00. Agora, diferentemente, deputado, colega e amigo Dorgal, diferentemente no caso do Zema, o período alegado no projeto de resolução da mesa de inflação de 2007 a 2022 era 147%. Mas o que que veio? R$ 298,00. R$ 151,00 de aumento real. Então, você que é soldado da Polícia Militar, de Corpo Bombeiro Militar, você que é investigador da Polícia Civil, escrivão, policial penal, salário educativo, faz essa conta, porque o salário é o mesmo. O salário é o mesmo. Agora, no caso dos policiais civis, penais, salário educativo, o desconto é maior. Porque está aumentando um teto de R$ 250,00 para R$ 500,00, que está taxando um dependente que era de R$ 30,00 para R$ 60,00. Então, o aumento de desconto é maior. Então, acorda. Vocês estão com preguiça aqui de vir à Assembleia manifestar, cobrar os parlamentares? Acordem. Porque os R$ 4,62,00 mais o desconto do IPCENG ou do IPSM vai decrescer o salário. E aí não adianta. Aqui já não é... Aí já não é o campo do direito. Aí é ciência exata. Então, você que está me ouvindo aqui, você policial militar, eu fiz aqui o salário base de soldado, mas o desconto vale de soldado a coronel. Seja ativos, veteranos e pensionistas, vão pagar mais. Isso que é o aumento do Zema? Então, eu quero dizer aqui o seguinte, eu entendo e fico feliz pelo empenho que o presidente da Assembleia fez, o nosso presidente, o nosso querido presidente, o empenho que o João Magalhães fez, eu sei que fez empenho, o empenho dos demais, mas o justo, mínimo, o mínimo do justo é a inflação de 22 e 23. E eu aqui concluo, presidente, dizendo o seguinte, eu falei aqui o tempo todo que os servidores tinham direito à revisão geral anual, à inflação, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição da República, inciso 10. Olha aqui, Leninha, o governo, o governo comete, em tese, vou colocar assim, um desacato ao Parlamento, porque nós aprovamos a Lei 24.260, determinando, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que todo o último dia do mês de janeiro, último dia útil, que eles oficiem o presidente da Comissão de Fiscalização, qual foi o IPCA do ano anterior. Já se passaram dois anos e não cumprem a lei. O senhor secretário de Estado, que é então deputado dessa casa, bateu no peito na comissão, falou assim, nós não vamos cumprir a lei. Bateu no peito o senhor Gustavo Valodácio, dentro da Assembleia. E aí, depois, quando a gente convoca, o João Magalhães torce o nariz para a gente. Passa a gente. Mas convocou de novo, tem que convocar, até porque está no regimento. Mas olha aqui, Leninha, engraçado, olha a emenda do governador, essa é a emenda do governador, só vou ler o trecho que interessa, ouviu, presidente? Essa é a emenda do governador. O novo índice proposto equivale à inflação acumulada do ano de 2023, o IPCA. Lembraram que existe IPCA. E mais adiante, presidente, está aqui, finalzinho aqui, no rodapé da emenda. Olha aqui, nos termos do inciso 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição da República, lembrou que o servidor tem direito à inflação que o constituinte originário colocou exatamente com forma de gatilho para não ficar dependendo, porque aqui a gente não tem a relação de justiça do trabalho. Você não pode levar o governador e acionar o justiça do trabalho, porque é regime estatutário. Aí, colocou aqui, presidente, exatamente o que eu falei aqui e vem falando há mais de três anos. E quando a gente faz a emenda, senhores deputados, senhoras deputadas, quando a gente faz a emenda, deputado Rafael Martins, prevendo a inflação de 22 e 23, é porque a Constituição manda ele pagar. A Constituição manda. O que não poderia era aprovar os 298, porque ali havia aumento real até as despesas corrente líquida estava acima do limite potencial, que é 46,55, com despesa com o pessoal. Já estava em 48. Mas a inflação podia? Podia. Mas aí os senhores deputados aprovaram. Podia também dar isenção fiscal? Não podia. Os senhores deputados deram uma baita de isenção fiscal, principalmente ao amigo do governador, o senhor Salim Matar. Então, eu encerro, presidente, dizendo o seguinte, eu estou apresentando uma nova emenda e eu gostaria muito da atenção do senhor e do líder de governo. estou apresentando a nova emenda, deputado Gordor Gal. Já que é assim, é difícil tudo o que a gente faz aqui para provar que realmente o servidor tem direito, estou aprovando uma nova emenda que diz respeito à inflação de 22, de 5,79 para pagamento em 1º de janeiro de 2025. Nós estamos dando mais seis meses de prazo. Seis meses. Quem sabe assim, deputado Zé Guilherme, os senhores nos ajudam. O que não pode é pagar essa migalha, porque eu provei aqui, matematicamente, que os senhores não estão dando nem recomposição e nem aumento. Os senhores estão descontando a mais. Os policiais civis, militares, bombeiros, policiais penais e sósido educativo vão ter é perda salarial. Os senhores vão diminuir depois de aprovar as migalhas de 4,62 e depois, na hora que vier, o desconto de 5,5 do IPSM e também os descontos do IPSM. Então, continue trabalhando, você que é policial. Viva bastante, viva bastante, porque aqui vocês não vão encontrar sensibilidade, pelo menos, até o presente momento. o governador com 298% no bolso, Luísa Barreto, os seus secretários e você vai perder ainda R$ 48,00 no salário do soldado. Quando vai subindo, esses valores também vão aumentando, o valor vai perder. Eu espero, presidente, que as nossas emendas possam ter o melhor acolhimento como nós vamos destacar aqui. Eu vou pedir ao colega deputado Dorgal para destacar uma emenda para que ela seja votada destacada. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sardinha Rodrigues. Para discutir, deputado Cristiano. Obrigado, presidente, nobres colegas. Presidente, eu queria aqui, no coro, junto com os colegas parlamentares que me antecederam, reforçar a importância de a gente aproveitar a oportunidade do debate nessa comissão e fazer uma correção de rumo no que está sendo discutida aqui na Assembleia com relação a esta recomposição dos nossos servidores. Os argumentos que nós temos apresentado são argumentos extremamente sólidos, são argumentos altamente justificáveis. Nós já discutimos aqui as questões de coerência. O que é coerência? É o governo que nós já cansamos de repetir aqui, que tem disponibilidade de caixa, fôlego financeiro para dar benefício fiscal para os amigos empresários, dizer que não consegue ter a mesma disposição, disponibilidade, para fazer a recomposição do servidor. A coerência de o governador dizer que o secretário dele ganha muito pouco, portanto, ele não consegue recrutar secretário, o que justifica aumentar para ele próprio, para o secretariado, 300%. Ora, a coerência seria ele dizer para o secretário dele, vai para a iniciativa privada, já que está pouco aqui no serviço público, que é o que ele mandou os servidores que ganham menos, fazer, presidente. A coerência do governo entender que ele tem fôlego para melhorar o orçamento, a rubrica para alimentação, a rubrica dobrando de publicidade, mas dizer que não tem fôlego orçamentário para poder dar o reajuste adequado para o servidor. Nós apresentamos argumentos aqui dizendo também da questão da possibilidade legal, porque é previsto em lei a possibilidade da recomposição. Nós apresentamos aqui a condição legal da recomposição, inclusive apresentando fonte de receita para o custeio da possível despesa com essa recomposição. A lei de responsabilidade fiscal é clara, você tem que apresentar fonte de receita para uma despesa que você está criando. O que nós estamos apresentando aqui para vocês? Eu falei mais cedo, o servidor estava aqui, deputado Sargento Rodrigues, vieram aqui o subsecretário de Fazenda e de Planejamento, e eu participei junto com o presidente Zé Guilherme. Nós mostramos que a previsão do crescimento da receita corrente líquida, o deputado Cleito lembrou aqui também essa fala que eu tenho repetido, ela para esse ano tem a previsão de 8,8 bi, 8,8 bi. De 2019, já governo Zema, até este ano, a previsão e o aumento dessa receita corrente foi de 34 bilhões, para vocês terem uma ideia. 34 bilhões. Então, sendo que, em 2024, a previsão é 8,8 bi, o impacto do 10,6% está em torno de 5,14 bi, há um fôlego e um conforto muito grande do governo em conceder esse reajuste. E vou dizer, porque aí eu refiz a conta aqui, não é nem 5,14, é em torno de 4 bilhões. Sabe por quê? Quando você faz o recolhimento do imposto de renda, o recolhimento previdenciário, o recolhimento de participação de saúde, fica tudo no Estado. Nem o imposto de renda não vai para a Secretaria Nacional do Tesouro, fica no Estado. Então, o Estado tem também ali um aumento de receita dessas alíquotas, porque ele vai recolher do servidor e vai ficar no caixa do Estado. Então, gente, não é nem 5,4, é 4 bilhões que seria esse impacto. Isso não significa nem 50% do aumento da receita corrente líquida. E como é que vai dizer para nós que não tem condição financeira? Inclusive, Zé Guilherme, eu queria dizer o seguinte, eu acho que o subsecretário faltou com a verdade conosco aqui. Quando eu perguntei para ele, subsecretário, está sendo dito que o sindicato tem trazido informações que tem 35 bi disponível no caixa do Estado. Não, não é verdade, nós encerramos o ano passado, o final de 2023, com 2 bi de déficit, não foi isso que ele disse? Bem, eu estou olhando aqui todos os relatórios publicados pelo Estado, que está disponível no portal do Estado, e a verdade é que o Estado termina o ano, e aí eu estou errado, mas eu corrijo o erro, não é 35 bi, mas é 28 bi disponível no final do último trimestre de 2023. E se fizer o desconto de todos os restos a pagar, como ele próprio aqui afirmou, sabe ainda quanto que sobraria? 5 bilhões de reais. Então, o Estado termina, não no déficit que ele falou, 2 bi, termina o ano com 28 bi de disponibilidade, se considerar tudo que ele tem em despesa e resta a pagar, ainda teria 5 bilhões de reais de fôlego orçamentário. Então, meus amigos, eu não entendo por que nós não temos condição de avançar nessa proposta. Está resolvido, então, aqui, todo mundo assinou, está resolvido a questão de 2023, os 4,6%. Agora é hora de a gente ir avançar no mais 5,7% para a gente chegar à alíquota dos 10, pouco mais de 10%, 10,7% da recomposição dos dois anos. Então, aqui falamos de coerência, de dispositivo legal que nos permite, de fôlego financeiro que nos permite. Qual é a razão, então, de não votarmos essa proposta, de não aprovarmos essa emenda? O professor Clayton mostrou aqui a situação de um contra-cheque de um servidor que recebe pouco mais de 800 reais, que para o governador deve ser a casta. Pode ser a casta. Porque o que falta no governo também é essa habilidade e capacidade de diálogo. Ele poderia dizer, por exemplo, não, gente, então, tudo bem, vamos fazer a recomposição e vamos começar, então, por aqueles que têm menores salários, com percentual maior, quem tem maiores salários, a gente mudou no percentual menor com recomposição lá para frente. Aí ele estaria resolvendo o problema da casta que ele próprio acusa. A casta que nós estamos nos referindo não é quem ganha 50, 60, 70 mil, nós estamos falando aqui de quem ganha pouco, 800 reais, 900 reais, dois salários, três salários e um pouco mais do que isso, talvez. É disso que nós estamos falando. E a gente pode dar a opção do governo de fazer escalonamento, se falar, olha, então vamos fazer aqui uma modulação. Mas é isso. O que eu estou querendo dizer é que não há diálogo por parte do governo, não há capacidade de pensar alternativas para que se resolva o problema e não há, por parte do governo, nenhuma simpatia com o servidor. Ele acha que o servidor não serve para nada, que o Estado não serve para nada, que o serviço público não serve para nada, o que é bom para ele é iniciativa privada. Eu sempre falo isso, essa turma do Estado mínimo, eles são muito engraçados. Fala assim, precisa do Estado para nada, o mercado se autorregula, o mercado dá conta de resolver tudo. Aí, quando eles quebram ou passam um aperto dozinho financeiro, bate na porta do Estado e aí quer morder, dá aquela mordida do bocão grande no orçamento do Estado, é o benefício fiscal, como foi dado pelas locadoras, são os créditos dos bancos públicos, bocão, anguela desse tamanho. Ora, então não bate na porta do Estado quando tiver ruim das pernas também, não, toca a vida, eles não são bonzão, toca a vida, nós defendemos um Estado forte, um Estado eficiente, um Estado que dê conta. Essa é a grande diferença. Inclusive, eu vi o que o governo soltou uma portaria ontem, falando que está propondo revisão dos benefícios fiscais, no mínimo de 20%. Interessante, será que vai fazer revisão de benefício fiscal agora, sobrar dinheirinho para poder ajudar o servidor? Mas não é bem assim, não, porque no governo Zema, o benefício fiscal saiu de 5% para 15%. Agora, a redução que ele está propondo volta para 12%. Não volta para 5% do que era quando ele assumiu o governo. A redução, olha que coisa engraçada, a matemática deles, é uma redução de 15% para 12%. É a matemática do governo Zema, deputada Beatriz. Ele vai reduzir o benefício fiscal de 5%, que foi o que ele pegou, para 12%, porque ele está saindo do 15%, que chegou no teto dele de 15%, para voltar para 12%. Então, é isso. É o governo dos ricos, é o governo dos empresários, é o governo dos poderosos e é o governo que, para quem presta o serviço público na ponta, vai ficar sempre alegando que não tem receita. Então, eu estou aqui reafirmando. Há disponibilidade de caixa, está comprovado. Há condição legal, está comprovado. Há uma exigência de coerência, porque eu acho que nós, deputados parlamentares, e a Assembleia votou, tudo isso que eu falei em benefício do governador e dos seus amigos, não tem como, nesse momento, não fazer aquilo que é correto, que é justo, que é legal e que é capaz do ponto de vista financeiro que é dar o reajuste de 2023 e 2022 para o servidor público. Então, eu quero dizer que nós vamos ir até o final insistindo nessa tese, insistindo nessa luta, porque nós sabemos que, sim, é possível, porque se ele já flexibilizou para a recomposição de 2023, está na hora de exigir a recomposição de 2022. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Para discutir, deputado... Só para encerrar, eu esqueci de fazer aqui uma pergunta. A imprensa circulou nesses dias. Vocês sabem quem é o governador que vai ter o salário mais alto no Brasil em 2025? Quem é de Vial paga um cafezinho aqui na sala do lado. Então, vou ter que pagar café para todo mundo. Romeu Zema. Obrigado. Para discutir, deputado Lucas Lasmar. Bom dia a todos, deputados presentes, aos servidores aqui presentes, é uma honra ter vocês aqui para fortalecer a luta em busca da valorização do salário dos servidores do Estado de Minas Gerais. Ontem, nós tivemos quase uma grande vitória, que foi a aprovação do reajuste de mais de 10%, para a gente buscar realmente o reajuste de 2022 e 2023. E nós destacamos uma emenda de minha autoria junto com o deputado Celinho do Citrocel, que é a expansão da gratificação da Gages, que são dos profissionais de saúde, que estão lotados dentro da Secretaria do Estado de Saúde, para que essa gratificação seja estendida para as carreiras dos auxiliares de apoio, gestão e atenção à saúde, técnicos de atenção à saúde, técnicos de gestão à saúde, especialistas em políticas de gestão de saúde e analistas de atenção à saúde. Hoje, o cenário dentro da Secretaria do Estado de Saúde é que, se tem 10 pessoas em uma sala, duas recebem essa gratificação. Essa gratificação representa 50% do salário base dos servidores que recebem. Só que os servidores que recebem essa gratificação, está na casa de 12 mil reais em média, o salário base deles. Então, é uma gratificação grande que chega na casa de 6 mil reais. E nós não somos contrários a essa gratificação por eles serem especialistas em políticas públicas. Mas não há como, em uma mesma sala, em uma mesma construção de uma política pública que é discutida pelo técnico, auxiliar de saúde, que tem uma vivência grande, não receber esse auxílio, essa gratificação. Então, nós queremos realmente trazer esse benefício. Nós voltamos com essa emenda aqui na Comissão de Fiscalização, Orçamentária e Financeira, para que nós possamos tentar pedir o apoio aos deputados, que são membros efetivos. Eu não sou membro efetivo, mas eu estou aqui na defesa dos profissionais de saúde, para que a gente possa trazer esse benefício. O benefício que nós estamos lutando aqui são para os técnicos e outros profissionais, que a média salarial deles, de salário base, pessoal, é de 1.600 reais. Nós temos mais de 400 servidores hoje, dentro da Secretaria de Estado de Saúde, que recebem menos de um salário mínimo como salário base. Então, a gratificação, ela chegaria nos moldes de 500 reais por mês e trazia uma equidade no desenho mínimo, porque a gente vê que eles estão altamente insatisfeitos e o que é importante nós destacarmos, a cada dia que passa, infelizmente, os servidores da saúde são forçados a aposentar pelo seu grau de adoecimento que estão lá. 62% dos 32 mil funcionários da Secretaria de Estado de Saúde já poderiam estar aposentados, mas não aposentam porque eles só vão conseguir aposentar com o salário base e vão perder suas gratificações. Então, é uma perda imensa. Nós temos que lembrar que nós perdemos um servidor com 72 anos no seu local de trabalho. e o que eu quero aqui é, no mínimo, trazer a legalidade de que todos usam aqui de não poder dar o reajuste que nós estamos defendendo, é que esses servidores não recebam abaixo do salário mínimo. Isso é justo. É nós respeitarmos a essas pessoas que cuidam de um orçamento bilionário e que não é simplesmente uma pavimentação de uma rua é a construção da política pública para salvar vidas, onde vai ter o médico, onde vai estar o técnico de enfermagem, onde vai estar o auxiliar de saúde, dentro de todos os 853 municípios. E a saúde tem um detalhe que é crítico. Nós temos um dos menores números de funcionários de todo o Estado de Minas Gerais. Então, é justo nós trazermos essa gratificação para esses servidores e nós temos a possibilidade de fazer isso. Nós fizemos há duas semanas atrás, a todos que nos assistem, que foi a aprovação do PLC 45 de 2024. Nós aprovamos uma gratificação de autoridade sanitária para os servidores das superintendências que têm o título de autoridade sanitária e, na lei, ainda permite dar o título de autoridade sanitária àqueles que não fizeram a prova e foi aprovada aqui e a gratificação já deve estar sendo aplicada para o próximo exercício do próximo mês. Então, há a possibilidade, sim, de fazermos isso. O que eu quero é realmente uma valorização desses servidores que têm um papel crucial. A cada dia que passam, as aposentadorias que acontecem de forma forçada, no limite da vida, não é forçada para você assinar, é porque falam assim, deixe ali que uma hora ele vai desistir. É isso que está acontecendo dentro das superintendências, onde a pessoa que tem a graduação ou até mesmo mestrado está fazendo o trabalho de pessoas que poderiam ser técnicos, porque não tem mão de obra. E aí quem tinha que fazer o planejamento da política pública não faz, porque ela está altamente vinculada à operação do exercício de outras funções. Então, eu peço realmente que os deputados possam trazer essa gratificação que a Gages, para explicar a quem está assistindo, a Gages é a gratificação por atividade de gestão à saúde. Então, nós precisamos colocar todos os profissionais no bojo, porque eles também fazem parte dessa construção da política. Nós colocamos outras duas emendas aqui também que fazem continuidade do trabalho que nós conseguimos ano passado com o nosso projeto de resolução que trouxe um benefício, uma gratificação que estava em lei, mas tinha um decreto de vários governos que impossibilitava o pagamento por decreto dessa gratificação. Nós fizemos um projeto de resolução sustando parte do decreto, onde já estão recebendo os 1.164 servidores de todo o Estado de Minas Gerais, R$ 9 milhões por ano de gratificação, que é a GEDIMA. Eles não recebiam, tem servidor recebendo R$ 1.200 por mês a mais quando ele tem graduação, os que não têm graduação que são técnicos recebem R$ 600 e os que não têm técnico recebem R$ 400 por mês. Nós corrigimos aqui dentro dessa casa legislativa ano passado. O que eu quero é que nós voltamos a fazer a correção de que os servidores que estão dentro da Secretaria de Estado de Saúde e também outros secretários que recebam pelo menos o salário base como mínimo nacional. E a não aplicação do reajuste salarial a cada dia que passa onere essas pessoas. É o que nós estamos tentando defender aqui, que se todo ano não tiver o reajuste, quem já está no limite de receber o salário mínimo como salário base vai começar a receber menos. E nós estamos permitindo isso, a própria Assembleia está permitindo isso. E nós temos a nossa autonomia aqui de poder fazer essa construção. então eu peço realmente que a gente consiga fazer essa valorização dos servidores de saúde e, em continuidade, a valorização dos servidores do IMA. Eu protocolei duas emendas onde solicita o poder, onde a gente autoriza o poder executivo a aplicar o índice de revisão que for decidido aqui pelos deputados a título de gratificação para atividade de fiscalização agropecuária, que é a Grafisa, para que o reajuste também seja aplicado a esses servidores. porque também a gratificação está ficando esquecida em todo esse desenho de reajuste. E nós também colocamos uma outra emenda que traz a possibilidade do poder executivo aplicar o índice de revisão previsto nessa lei aos valores pagos a título de ajuda de custo que trata no artigo 189 da Lei Estadual 22.259, de 27 de julho de 2016, recente à lei. Então eu gostaria realmente de pedir aos deputados que votam aqui nessa comissão para que possam acatar essas emendas autorizativas para a gente tentar chegar com o projeto na mão do governador para que ele consiga valorizar esses servidores. E nós colocamos no nosso discurso ontem que a gente perdeu por três votos e não conseguimos dar essa gage aos servidores do Estado da Saúde. Exemplos de gratificações que existem em outros órgãos e outras secretarias do Estado. Um exemplo, a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, a ESPMG, tem a gratificação complementar que a AGC, instituída pela Lei 20.748 de 2013, incorpora a remuneração pela Lei de 2014 para carreiras da ESP que atualmente corresponde a 50% da sua remuneração básica, que é a questão da Gages. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais recebe também a gratificação complementar que a AGC, que foi aprovada em 2012 e também dá o reajuste a gratificação de 50% do salário base. Existe uma gratificação também de 50% do salário base dentro da Fundação Ezequiel Dias, que é a FUNED. No IMA são as que estamos pedindo a revisão, que é a AGDIMA. Então, presidente, gostaria realmente de pedir a colaboração dos deputados para que possamos dar continuidade nessa valorização e a nossa valorização não chega na casa de 200 mil por mês. tudo o que estou pedindo aqui para o governo. Sabe o que é isso, gente? Nada. Nada. Então, nós temos sim que buscar o reajuste de mais de 10% e, como o Sargento Rodrigues falou, e o Bloco Democracia e Luta está lutando para que a gente também defina o reajuste de 2022 já nesse projeto. Obrigado. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. Para discutir, deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar a todos que acompanham essa comissão, os deputados que nos acompanham também nesta reunião e os servidores organizados presentes aqui nesta casa. Queria começar, presidente, com a reflexão trazida pelo companheiro Cristiano da Silveira, que é a manchete dessa semana. Em 2025, o governador Zema será o governador com o maior salário deste país. R$ 41 mil a partir de fevereiro do próximo ano. Ora, é muito fácil isso mesmo, eu aumento o meu próprio salário dos meus secretários, ora, eu vou ter o maior salário do país, mas eu vou provocar um apagão no serviço público do Estado de Minas Gerais. Por quê? Na medida em que eu não considero que esse Estado só funciona mais do que as máquinas, as salas, mais do que tudo isso, esse Estado só funciona com as pessoas, esse Estado só chega nos cantões mais distantes da capital graças às pessoas. É a Polícia Militar, é a Polícia Civil, é o bombeiro, é o professor, é o auxiliar de docência, é o pessoal do meio ambiente, é o pessoal da saúde que está nos quatro cantos desse Estado fazendo o trabalho de cuidar de gente. Mas a gente já viu que esse governador provavelmente não se preocupa com cuidar de gente. A gente até fala que é cuidar de gente e cuidar da vida. Então, nós estamos falando de uma situação que a gente bravamente vem resistindo, eu creio que as votações que aconteceram ontem prova que nós podemos sim apresentar uma proposta que seja justa, nós queremos a justiça. Olha só os dados que a gente tem, as categorias, algumas categorias do Estado de Minas Gerais, o pessoal do meio ambiente tem uma defasagem de 89%, o pessoal da educação mais de 70%, a deputada Beatriz, pode confirmar, o pessoal da saúde mais de 40%, da segurança pública, que o mais grave, o da segurança pública, nós acompanhamos na legislatura passada os compromissos do governador que não cumpriu com a segurança pública. Nós estamos falando de um Estado que não paga o piso da educação, três vezes descumpriu o acordo assinado com a segurança pública, paga menos de salário mínimo para auxiliar de serviços gerais da educação, os professores da UENG, inclusive estão de greve, o da Unimontes, são os piores salários do país, as pessoas trabalhando doente porque não podem pedir licença, porque perdem as gratificações, perdem o auxílio. Nós estamos falando de um serviço público que, se a gente não tomar cuidado, o Estado vai ficar cada vez mais mínimo e as pessoas cada vez sofrendo muito mais. A nossa resistência aqui, também graças aos bravos movimentos de representação dos servidores públicos, nós estamos lutando para 10,67%, que a gente está falando que não é reajuste, é importante que fique claro isso, não é reajuste de salário, nós queremos recompor perdas inflacionárias, que está previsto em lei e que a gente sabe que todo bom gestor considera que há inflação, todo bom gestor considera que há aumento cotidiano de comida, de vestuário, de transporte, enfim, tapar os olhos é ignorar uma realidade econômica de um país e de um Estado que não quer levar a sério um percentual que seja digno para as categorias que lutam e com direito para ter mais dignidade. Nós estamos falando que, se o governador, inclusive, pensasse bem, ele pegaria o percentual de 2022, que foi o mais alto, 5,79% de recomposição. Por que pegou, não pegou de 2022? E as nossas contas fecham, infelizmente, a do governador não fecha, por isso que nós estamos aqui nesta comissão para, mais uma vez, fazer um apelo aos deputados. Nós estamos aqui preparando para a votação para que a gente tenha mais adesões, falta muito pouco, muito pouco. Por isso é importante a mobilização, por isso é importante a sensibilização, porque nós estamos falando de uma emenda autorizativa, que é importante também que os parlamentares compreendam bem o que nós estamos dizendo, que o governador tem uma margem para fazer uma negociação mais justa. Por isso nós estamos falando que quanto mais deputados votarem, com certeza o governador será mais pressionado, porque ele apresentar esse 1% que a gente não comemorou, e nós não vamos comemorar isso, que é muito pouco, não significa nada, o governador apresentar isso que para a gente é uma forma vergonhosa de se posicionar, nós queremos muito mais, e é por isso que a nossa luta na comissão, no plenário, enfim, é para a gente garantir que esse Estado, que deve cuidar de gente, possa valorizar os servidores e as servidoras de todos os setores tão importantes para o desenvolvimento de Minas Gerais. Então, presidente, demais componentes dessa comissão, a minha fala aqui é no sentido de que nós estamos juntos e firmes, resistentes para seguir com a votação, entendendo que todas as contas que aqui todos trouxeram são contas legítimas, são contas que são conferidas, inclusive, pelos sindicatos que acompanham o fisco, acompanham a tributação no Estado de Minas Gerais. Então, nós queremos crer que o governo pode fazer muito mais, pode oferecer mais e, para isso, nós estamos aqui mobilizados, articulados até amanhã, amanhã, para poder fazer uma votação que, de fato, seja uma votação da justiça, porque a prática da melhor política, mais do que a caridade, a fraternidade, mais do que estar do lado do outro, é justiça social. E justiça social, na nossa avaliação, é recompor, a partir das perdas inflacionárias, o salário dos servidores e das servidoras do Estado de Minas Gerais. Seguimos firmes e juntos na certeza de que podemos avançar muito mais até o dia de amanhã. Temos, afinal, o dia inteiro hoje, a noite inteira, para que amanhã a gente possa, de fato, fazer uma votação que seja uma votação justa para todos e todas. É isso, presidente, muito obrigada. Obrigado, deputada Leninha. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar a comissão, cumprimentar os colegas que estão aqui fazendo o debate, mas eu quero um cumprimento muito especial aos servidores. Nós já nos encontramos, eu acho que tem um mês nessa casa, em atividades de comissão, na resistência contra o desmonte do IPSENG, do IPSM, e, ao mesmo tempo, no debate salarial. Estou vendo ali o pessoal da educação, organizados pelo Sindhute, pessoal que está no seu segundo dia de paralisação, de mobilização. Estou vendo o pessoal de Medina, estou vendo o pessoal de Araçuaí. A turma viajou bastante para estar aqui na comissão conosco. Estou vendo o pessoal de Ubar, de Sete Lagoas, estou vendo o pessoal do Sindhute, do Sindhute Saúde, também presente, do SISIPSENG, estou vendo o SINFAS Fisco, estou vendo os trabalhadores organizados pelos Sindicatos da Segurança Pública, Sindicato da Polícia, o Sindipal, que está aqui presente conosco, e, da parte externa, sei que está completamente lotado de servidores e servidoras fazendo o acompanhamento e a resistência em relação a assuntos que são importantes para o funcionalismo. Então, quero cumprimentar vocês. eu acho que nós já estamos prontos para votar esse projeto, esse projeto, as emendas, porque nós apresentamos todas as informações, todos os argumentos sobre dinheiro que tem em caixa, sobre dinheiro da educação, sobre dinheiro da saúde, porque são verbas que são vinculadas, sobre compromissos firmados e descumpridos. Eu dizia para a imprensa agora há pouco, o governador prometeu que todo ano a recomposição da inflação seria dada pelo governo, porque é um mecanismo mínimo de você não diminuir a condição do seu salário de um ano para o outro. O governador não cumpriu o seu compromisso, e é um compromisso que não é conservador, é um compromisso que foi firmado com toda a sociedade mineira, porque, quando se vota para escolher um governador, você vota a partir do que ele apresenta à sociedade. Então, o governo prometeu e aquilo que ele não está cumprindo. Então, por isso que o primeiro foco nosso é o debate da questão da inflação, porque é o mínimo, é o básico, é aquilo que nós nem deveríamos estar discutindo, que nem deveria ter emenda para trazer o debate sobre a recomposição da inflação, porque foi isso que o governador, então, o candidato Romeu Zema, prometeu na valorização aos servidores, que era o mínimo que tinha que ser feito, que seria feito todo ano. Ele não fez em 2019, ele não fez em 2020, ele não fez em 2021, em 2022, ele apresentou um reajuste linear que recompunha a inflação do ano anterior, então, ele não fez de 2022, ele não estava fazendo a de 2023, e, a continuar dessa forma, o ano que vem, nós estaremos aqui fazendo o mesmo debate. Não tem sequer a inflação para ser o governo propondo a reposição. A memória é importante, porque nós que lutamos contra o regime de recuperação fiscal, denunciávamos como o governo ia sucatear ainda mais o serviço público. Foi nesse plenário, sentado ali, que a secretária de Planejamento e Gestão, que agora está se licenciando para a pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte, afirmou, afirmou, que já estava a questão da revisão geral de remuneração, ninguém precisava se preocupar, tentando convencer os deputados a votarem favoravelmente a adesão ao regime de recuperação fiscal. Memória é muito importante na vida da gente, na política também. Na sequência, o governo enviou aqui para a Assembleia um projeto que não repunha nem a inflação. E vai recuando, vai se remodelando para tentar convencer a sua base aqui na casa a votar o reajuste. A mudança de 3,62 para 4,62 foi o medo da derrota, porque o governo seria derrotado no 10,67. No primeiro turno, nossas táticas estavam acertadas. Mas eu quero, nesse momento, que é importante falar, porque a gente tem que se posicionar, eu quero compartilhar a realidade de algumas categorias. Eu tenho aqui a tabela dos vencimentos da carreira superior. O salário é tão ruim que os deputados até assustaram e acham que quebrou um copo ali. Está vendo? A situação é grave mesmo, a gente assusta. Se vocês observarem aqui, eu estou com a tabela do técnico universitário. Tudo que está marcado de amarelo são os níveis e padrões abaixo do salário mínimo. Ou seja, a categoria de técnico universitário é uma categoria que tem dois níveis inteiros e metade de um terceiro nível abaixo do salário mínimo. ou seja, esse reajuste vai continuar, o técnico vai continuar com o vencimento básico abaixo do salário mínimo. Aqui, o técnico universitário da saúde. Vocês estão enxergando a quantidade de marcação em amarelo? São todos vencimentos básicos abaixo do mínimo. Ou seja, esse reajuste, os servidores vão, que são técnicos universitários da saúde, continuarem recebendo abaixo do mínimo. Mas tem uma situação também igualmente escandalosa, que é a do professor de educação superior. São dois níveis praticamente inteiros abaixo do salário mínimo. 4,62% vai repor a inflação e vai fazer com que o professor universitário, o professor responsável pela formação de professores, nós estamos falando dessa pessoa, o professor responsável por várias profissões. Esse professor, ele vai continuar com o vencimento básico abaixo do mínimo. É só vocês fazerem a conta. 974,74 reais e 74 centavos mais 4,62%. Então, a minha crítica de que o governo desconhece a realidade do funcionalismo é sobre isso. Agora, estou com um contra-cheque de uma auxiliar de serviço da educação básica. Vou só não mostrar o nome dela, mas o contra-cheque está aqui. É um demonstrativo. Aqui, é um demonstrativo, tem a logomarca do governo, porque é um demonstrativo, mas vou só... Não preciso mostrar o nome dela. É uma auxiliar de serviço da educação básica, que tem como provento aqui, 1.412 reais. Com esse reajuste extraordinário, vai para 1.466 reais e 59 centavos. Mas observem, porque eu quero que vocês entendam a vida de alguém da educação. Ela tem o IPSENG, assistência médica, depois ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 empréstimos. É que é a vida da educação. Um empréstimo aqui, por exemplo, está na parcela 39 de 96. O outro empréstimo está na parcela 11 de 96. O outro empréstimo está na parcela 37 de 96. A outra parcela está na 44 de 88. é assim que hoje a educação básica vive no Estado. Se eu pedir o contra-cheque de quem está aqui da educação, não vai ter nenhum contra-cheque sem empréstimo. Ah, mas Beatriz, foi para ela fazer alguma coisa importante? Ela comprou um carro? Reformou a casa? As parcelas aqui são de 38 reais, 53 reais, 227 reais. Esses empréstimos são para sobreviver. são para sobreviver. E aqui, ela também tem um IPSENG, filho, que vai dobrar, vai dobrar a contribuição desse filho. Então, o projeto de lei do governo do Estado sobre o IPSENG já anulou o reajuste que vai ser aprovado amanhã, aqui na Assembleia Legislativa. e o piso, desculpa, o teto, de 250 reais que vai passar para 500 reais, provavelmente fará com que essa auxiliar de serviços da educação básica tenha que fazer mais algum empréstimo cada vez que ela tem uma situação de saúde na família que ela precise do IPSENG. Ou seja, o IPSENG, se o governo conseguir ter êxito no projeto de lei dele, fará com que as pessoas tenham que fazer empréstimo para custear o próximo teto de 500 reais. É por isso que a gente não pode deixar um projeto de lei do Executivo que não corresponde à melhoria da realidade de ninguém, tramitar tranquilamente como se fosse tudo bem. O governo faz uma campanha de marketing, eu raramente escuto o que o governador fala, eu acho que eu não mereço. Minha saúde mental pede que eu faça um filtro. Então, raramente eu escuto. Mas a de ontem de manhã eu escutei. Aí ele tenta passar uma imagem do bom gestor que reconhece o valor dos seus servidores. Esse. Esse. A cada ano a situação dos servidores piora. A cada ano tem mais um empréstimo que vai ser feito. Até chegar um momento de quê? Porque essa auxiliar de serviços ela deve vender tapaué, ela deve vender natura, ela deve vender roupa, ela deve vender avon, ela deve ser cuidadora de idosos nos finais de semana para que ela consiga sobreviver. Não estou falando nem viver com o mínimo de dignidade, estou falando sobreviver. Então, a gente precisa, sim, tensionar, batalhar, discutir, cobrar, porque o governo Zema não conhece a realidade dos seus servidores e faz projetos de reajustes lineares para não enfrentar as especificidades, os problemas, as questões de cada categoria que precisa ser enfrentada. E uma valorização real não se faz com isso aqui. Estou terminando, presidente? Porque quando você tem uma carreira como essa, que grande parte, eu estou na carreira do professor de educação superior, que cuida da formação dos professores, da rede pública ou da rede privada, não importa, está formando professor. Se você tem uma carreira assim, qual é o nosso outro problema além do salário em Minas Gerais? Não tem carreira. Não tem carreira. Porque a carreira significa um investimento na formação e no tempo de serviço. Essa pessoa que fica 10, 15 anos abaixo do mínimo, porque cada tabelinha dessa aqui é uma progressão e cada linha é um nível. Essa pessoa que vai ficar 10 anos recebendo abaixo do mínimo, ou seja, nem o que a gente vota aqui tem repercussão na vida dela, porque a gente está com uma política de sucateamento do serviço público. Mas, na hora da tragédia, estou fechando, presidente, hoje é o dia Mundial do Meio Ambiente? Quem faz a fiscalização nesse Estado? Em quais condições estão sendo fiscalizados os grandes empreendimentos, aqueles que têm impacto e têm contribuído para a crise climática, para a próxima enchente, para a próxima barragem que vai romper? Como é que o Estado dá condições de trabalho a esses servidores? Nenhuma. Porque 3,62 ou 4,62 são índices que não impactam nem na vida nem na carreira. Então, é lindo. Estou vendo todo mundo colocando do Dia Mundial do Meio Ambiente. Que lindo. É igual a da educação. Todo mundo defende a educação. É igual a saúde. Todo mundo defende a saúde. É uma benção. São pautas lindas para apresentar à sociedade. Mas, se a gente defende o meio ambiente e não ajuda para que o meio ambiente tenha uma fiscalização para que ele não seja destruído, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta defender a educação e, toda vez que a gente informa quais são os valores que tem na conta, agora tem mais de 1 bilhão e 500 milhões na conta. Dinheiro da manutenção, desenvolvimento e ensino. O que o governo vai fazer com isso? Alguma campanha de marketing. Então, vai comprar umas cadeiras, vai comprar uns telefones, celulares, vai fazer a vida perfeita no Instagram, porque as escolas estão lindas, bem cuidadas, maravilhosas. É o mundo perfeito, é o fantástico mundo perfeito do governo Zema. Para, no final do ano, não ter feito valorização da categoria, deixar a SB, que é responsável pela alimentação escolar, por pequenos reparos na escola, pela limpeza da escola, pelo portão da escola. Porque nem porteiro a rede estadual tem. Quem faz todo o serviço de entrada, de limpeza, de alimentação, é a mesma pessoa, é o mesmo cargo. Para chegar no final do ano, essa pessoa está com menos de um salário mínimo, correndo o risco de contribuir mais para o IPSENG. Então, são essas as minhas considerações, presidente. Acho que a gente já está super maduro para votar, todo mundo tem acesso a todas as informações. Aqui, acho que ninguém convence ninguém mais aqui dentro, todo mundo já tem suas posições. Vamos para o plenário? Vamos mostrar à sociedade aqueles que estão fazendo a defesa do serviço público, defendendo as emendas e votando naquilo que é importante. Então, são as minhas considerações, presidente. Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Para discutir, deputado Ulisses Gomes. Presidente, senhoras deputadas, senhoras deputados, já estamos no avançar da hora, presidente, mas não poderia deixar de registrar aqui, cumprimentando os nossos colegas que me antecederam. E aqui, como a deputada Bia muito bem disse, todos já compartilharam todos os argumentos, todos já justificaram claramente. A sociedade está acompanhando. Agora, a gente não pode deixar também de fazer uma rápida comparação que essa sociedade, ela tem aquela que segue, que são seguidores de uma rede social do governador, que vende o Fantástico Mundo de Zema. Fantástico Mundo, Minas está uma maravilha, Minas paga tudo em dia, mas na hora que aperta, a culpa é do passado. A culpa é do governo passado, que, infelizmente, diante da cobrança da dívida permanente, mensal, e que foi paga durante todo o governo, viveu uma realidade dura, em que as contas não fechavam, atrasou salários, atrasou repasso aos municípios, mas deixou as contas do Estado referente a essa dívida paga em dia. E este governo, que põe a conta tudo no passado, herda uma liminar, onde, estou recontando aqui a história, que todos sabem, mas na política é explorada de forma negativa e oportunista por esse governo. Porque, durante os últimos cinco anos e meio, não pagou um centavo dessa dívida, endividou ainda mais o Estado e vende a imagem que ajustou o Estado. Atualizou o repasse aos municípios, parou de atrasar o repasse justo do pagamento em dia dos servidores, mas aumentou ainda mais a dívida do Estado. E, na perspectiva de um novo acordo do pagamento dessa dívida, anuncia não mais um atraso de repasse ou parcelamento de salário, mas o caos nas contas do Estado. É isso o Estado real que a gente vive na Berlinda do risco de um governo que passou quatro anos sendo aliado do ex-presidente da República e não buscou nenhum diálogo de recomposição desse acordo da dívida, quer colocar as contas agora no atual governo que procura uma alternativa para essa solução. Estou falando isso porque, diante dessa incoerência, dessa mentira contada a todo momento, cria-se uma tentativa de uma verdade em que o Estado está nos trilhos e, ao mesmo tempo, vai para uma reeleição prometendo aos servidores a justa valorização da recomposição salarial, mínima ano a ano, que não foi dada em 2022 e que, até então, não estava sendo nem recomposta em 2023 se não fosse a mobilização aqui nesta casa, a ampla maioria conquistada nesta casa e a mobilização dos servidores. Então, quero registrar o cumprimento aos servidores que deram conta ao longo desses meses de ganhar a compreensão da sociedade e de muitos deputados aqui, que ontem é dentro de um jogo, eu vou falar nesse sentido até legítimo, natural, mas um jogo muito pesado em que governo e muitas forças nessa casa se uniram para tentar derrubar as nossas emendas e, assim, conseguiram por um voto. Uma outra votação que a gente buscava os 10% para todas as categorias por apenas três votos. Juntar uma força deste tamanho, quase que uma avalanche de pressão coletiva, individual, voto a voto, deputado a deputado, perseguindo, ameaçando. Tem uma pequena diferença disso? Na política nós temos uma vitória. Lógico que o processo de conquista política, de reconhecimento, merece e mereceria que o reajuste fosse digno, que o reajuste fosse, de fato, justo aos servidores. E o mínimo para não ter incoerência, para não falar absurdo, para não dizer que a gente está jogando para a galera, para não dizer que a gente quer defender 298% para todo mundo, como foi para o próprio governador, era a recomposição salarial das perdas inflacionárias dos anos 2022 e 2023, proposta essa que o nosso bloco, unido com muitos deputados, apresentamos as emendas que ontem foram derrotadas e aqui eu registro por apenas um voto. Por isso, presidente, respeitando a posição de V. Exª, que apresenta o relatório, nós estamos reapresentando nessas emendas aqui na comissão, vamos destacá-las em seguida, obviamente, vamos votar favoravelmente aos 4.62, que inclusive é uma emenda que todos os 77 deputados, e assim registra, todos os 77 deputados assinaram, e ela é incorporada, então, ao relatório de V. Exª, então, nós vamos votar favorável, mas discordando do encaminhamento do parecer sobre as emendas que estão por parecer pela rejeição. Em especial, o 5.79 que corresponde e corresponderá à proposta de recomposição inflacionária do ano de 2022, que não foi dado pelo governador, e a uma margem extremamente viável dentro das contas públicas. Por exemplo, o governo que teve um aumento de arrecadação, porque aumentou o imposto do governo do Novo, o governo do Zema, que está aumentando só no FEM, 1.2 bilhões de reais, teria condições de fazer com que esse aumento de arrecadação, que ele aumentou o imposto, e assim vamos reafirmar, seja incorporado nesse reajuste de salário. Fora o aumento de arrecadação, que ao longo dos anos o governador vem anunciando esse aumento de arrecadação e não repassa aos servidores. mas é capaz de repassar sobre as isenções que ele destina a vários setores e as empresas de mais de 18 bilhões, aumentando para mais de 24 bilhões só esse ano. Então, ele dá condições, deputado Cristiano, igual o pessoal tem falado, com o Zema e o Novo é assim, o lucro é privado, mas o prejuízo é público. porque na hora de atender o público, seja ele o serviço público que reduz, o atendimento público que vira precário ou a valorização do servidor que merece, é nada. Porque 3.62 que foi a iniciativa do governador, se não fosse a pressão dessa casa, a compreensão dos deputados, a movimentação do presidente da casa não teria nem diálogo, porque a mídia soltou, o governador dialoga, está bom, ele recebeu o presidente da Assembleia, é legítimo, em nome de todos os deputados, mas não teve a interlocução via o líder do governo, não teve a interlocução via o colégio de líderes, não teve a interlocução com as categorias legitimamente instituídas pelos sindicatos, não teve construção nenhuma, teve à beira do limite um movimento do presidente da casa, legitimamente, cobrando do governador que não passava isso aqui. Então, é no limite das coisas, de uma pressão que mostra a insensibilidade de um governo que desvaloriza, que não reconhece o servidor que na ponta é aquele que de fato não só merece, mas aquele que de fato vai dar conta de melhorar o seu atendimento pela valorização que infelizmente nesse momento não é dada. Então, da nossa parte, nós vamos continuar defendendo esse reajuste da recomposição inflacionária destes anos. Não conseguimos 10 de uma vez, avançamos em primeiro momento no ano de 2023 retroativo a 1º de janeiro deste ano com os 4,62, mas vamos tanto destacar aqui como apresentar em plenário a proposta dos 5,79 para que a gente possa ter no mínimo esse reconhecimento e também para que a gente tenha a possibilidade, vou destacar e vou discutir ela em seguida, o pagamento retroativo logo após a publicação desta emenda. Então, que a gente possa garantir esta recomposição aos servidores é o mínimo de entendimento que a gente pede aos nobres colegas nesta comissão e, consequentemente, faremos da mesma forma em plenário, presidente. Obrigado, deputado Ulisses. Sobre a mesma proposta de emenda número 16, acrescente som de convier, fica o Poder Executivo autorizado a aplicar o índice de revisão previsto nesta lei aos valores pagos já a título de ajuda de custo que trata o artigo 189 da Lei Estadual 22.257 de 27 de julho de 2016. Deputado Lucas Lasmar. Emenda 17, acrescente som de convier, o artigo fica o Poder Executivo autorizado a aplicar o índice de revisão prevista nesta lei aos valores pagos a título de gratificação por atividade fiscalização agropecuária instituída pela Lei 21.333 de 26 de julho de 2014. Deputado Lucas Lasmar. Emenda número 18, suprimo-se os incisos 1 e 2 do artigo 8º, renumerando-se os demais. Deputado João Magalhães. Na qualidade relator da matéria, eu opino pela rejeição das propostas de emenda 1 a 6, 8, 10 a 17. Aprovação da proposta de emenda número 18. Informo que a proposta número 9 está contemplada no parecer do relator. Informo que a proposta número 7 foi retirada pelo autor. Encerra-se a discussão. votação do parecer. Em votação... Em votação... Em votação... Você quer encaminhar? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Eu quero primeiro agradecer a generosidade do deputado Cristiano de Silveira. A gente tem que se virar aqui, porque eu sou suplente do deputado Cristiano de Silveira. Como eu queria encaminhar, ele fez a gentileza de me ceder esse momento. Então, quero agradecê-lo e explicar. Presidente, eu pedi para encaminhar, exatamente porque eu não sou membro titular, sou suplente, depois eu posso não ter condições de falar. Mas eu quero prestar contas sobre dois pontos nesse momento agora. Nós apontamos ainda no primeiro turno que a redação original do texto, como estava, possibilitava, autorizava que o governo praticasse reajustes diferenciados dentro da educação. nós trouxemos esse problema aqui para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária e eu quero dar devolutiva a quem está nos acompanhando. Nós conseguimos resolver, conseguimos ter um entendimento de redação aqui, que já foi aprovado no primeiro turno, aprovado no segundo turno. Então, o governo não pode fazer, não está nem autorizado a praticar percentuais diferentes dentro da mesma categoria, eu estou falando da educação. Então, eu quero dar uma devolutiva porque é importante, a gente faz a luta, denuncia, fala do problema, aí quando consegue resolver, a gente esquece de contar. Então, acho que esse é um ponto importante, eu quero agradecer porque foi possível fazer essa correção, porque a vida da educação já está tão difícil, piorá-la, não pode ser aqui o lugar para fazer isso. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, eu também quero prestar conta de uma pauta que a gente trabalha há muito tempo aqui na Assembleia, que diz respeito à ajuda de custo. eu faço essa pauta em compromisso com a UENG e a Unimontes, porque é uma demanda que nos últimos anos a do Unimontes e a do UENG trouxeram nas atividades, nas discussões, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nós já fizemos audiência, já fizemos visita técnica, e era uma situação absurda, absurda. licença médica, você quebra o pé, qual que é a primeira consequência disso? É o gesso no seu pé? Não. É a redução, é a retirada da ajuda de custo. Você está de licença maternidade, você vai curtir esse momento importante seu, da criança e da toda a família, com 50% a menos da sua remuneração, no caso de uma professora universitária, uma professora da UENG, uma professora da Unimontes, porque esses afastamentos, os dois que eu citei, embora sejam reconhecidos como afastamentos legais, são afastamentos que o governo cortava a ajuda de custo. E a gente sabe que, em um contra-cheque de um salário baixo, qualquer corte tem um forte impacto. Acabei de mostrar a tabela do professor universitário. Então, a ajuda de custo acaba compondo a remuneração para a pessoa conseguir sobreviver. Então, nós fizemos um processo de diálogo importante. Eu já tinha apresentado essa emenda no projeto Lei 875. Nós apresentamos, enquanto bloco, essa emenda aqui, no primeiro turno de votação, e conseguimos, no diálogo, incluir a garantia da manutenção da ajuda de custo nessas situações da licença médica e da licença maternidade. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Esse é um daqueles exemplos, presidente, que eu sempre poderia citar para dizer o que o governo pode fazer, que alternativas são possíveis, o que pode propor. O governo não propõe nada. Então, foi no diálogo aqui dentro, na persistência também, porque nós vamos insistindo, vamos insistindo, vamos insistindo. Já deve ser a terceira emenda que nós vamos construindo. e aí, com a votação que vai acontecer, do parecer, essa situação está resolvida. Mas a boa notícia é que ela está resolvida não apenas na situação que eu sempre cito, que é o da professora universitária. Ela está resolvida para todos os servidores. Para todos os servidores. Todos os servidores. Então, o afastamento médico, uma licença médica, uma licença maternidade, a licença paternidade também, a licença adotante. Essas situações, o governo, com a aprovação aqui, com a aprovação no plenário e sendo sancionada, o governo não mais cortará essa ajuda de custo nessas situações. Então, eu queria prestar contas, porque a luta, a resistência, a presença, ela é uma presença de resistência, mas é uma presença que impacta, sem sombra de dúvidas, a mobilização, a presença, a persistência das pessoas, dos servidores, as pessoas que são servidores públicos aqui no último mês, ajuda. Porque, sem a presença de vocês, a dinâmica da casa é diferente. Então, quero dizer a vocês, dar essa devolutiva, porque esse é um retorno para todos os servidores. Mas é resultado de um diálogo que nós construímos aqui a partir desse debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Começou lá atrás, quando apresentamos as emendas, ainda para o primeiro turno, teve o processo de votação em plenário, perdemos as emendas, as emendas foram votadas, nós perdemos, mas conseguimos, persistimos e chegamos a esse ponto, que não resolve as questões salariais. Mas faz uma correção. No momento que você está doente, no momento que você está de licença, maternidade, paternidade e adotante, esse direito seu precisa ser mantido. E é isso que nós conquistamos. Então, queria deixar essa prestação de contas a vocês, porque o impacto disso é para todo o funcionalismo. Eu quero muito que a educação avance no direito a essa ajuda de custo para as jornadas inferiores às seis horas e também em relação ao auxílio alimentação, a Vale Transporte. A gente continua nessa batalha. Eu tenho projetos de lei sobre isso, do auxílio alimentação, do auxílio transporte para todo o funcionalismo, o que inclui toda a educação independente da jornada, porque hoje a questão da ajuda de custo está vinculada à jornada e quem está na escola não tem esse direito. Mas eu tenho certeza que quem é da educação, compartilha da importância da conquista para o colega de outra secretaria, porque classe trabalhadora, quando uma parte conquista, é uma conquista de todo mundo. Então, quando um avança, um avanço potencializa a luta de todo mundo. Então, eu queria prestar contas, porque a gente vai votar isso agora, e é resultado de um trabalho que nós temos nos dedicado, possivelmente, nos últimos dois anos, nessa pauta, e que foi possível graças a um processo de diálogo aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, eu queria deixar isso, dar esse retorno a vocês, que ao votarmos agora, e vamos batalhar para que não haja nenhuma mudança no plenário sobre isso, nós teremos esse direito conquistado para todo o funcionalismo. São as minhas considerações, presidente. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. em votação o parecer. Em votação o parecer, salvo as propostas de emendas. As deputadas e os deputados que aprovam o parecer, salvo as propostas de emenda, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Propostas de emenda com opinião contrária, que receberam opinião contrária do relator, salvo destaques. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda, permaneçam como se encontram. E os que desejam rejeitar as propostas de emenda que se manifestem. Estão rejeitadas. Em votação, a proposta de emenda número 10, destacada, que recebeu opinião contrária do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda, permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar... É o destaque de cor, você não disse qual, presidente? 10. Eu posso de emenda número 10. É a referente ao pagamento atrativo para encaminhar ou discutir? Para encaminhar. Para encaminhar, deputado Ulisses Rômes. Tanto faz? Faz uma ou faz outra? não, só isso. Presidente, sem demora aqui, sem delungas, o destaque da emenda 10 é algo que eu queria realmente pedir a compreensão de V. Exª. não é uma disputa em si de um aumento ou outro, é o pagamento do retroativo. Já está previsto no que votamos no texto de V. Exª. o direito retroativo a 1º de janeiro. O que nós estamos apresentando em uma emenda é que os valores retroativos a 1º de janeiro já conquistados, então referente ao 462, relativos aos vencimentos dos servidores, sejam então pagos em parcela única até o quinto dia após a vigência da lei. Não está dito como pagar, ele pode pagar em 5, 6, ele pode pagar de outra forma. Nós estamos dizendo, já que é um direito de servidor, vamos reforçar aqui a importância de garantirmos esse direito que seja pago no mês subsequente à aprovação da lei. Esse é o pedido do destaque desta emenda. Em votação, a proposta de emenda nº 10, destacada, que recebeu opinião contrária do relator. As deputadas, os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda permaneçam como se encontra e os que desejam rejeitar a proposta de emenda se manifeste. Está rejeitada. Em votação, a proposta de emenda nº 12, destacada, que recebeu opinião contrária do relator. É a 12? É a 12. Acabou. Acabou? Para encaminhar, deputado Cristiano. Presidente, eu vou encaminhar, porque eu acho que essa emenda, ela, evidente que, com toda a importância que todas as emendas receberam e tem, essa talvez seja uma das que mais faz justiça aos nossos servidores. É a emenda que propõe a recomposição da inflação de 2022 dos 5,79%. Nós estamos insistindo, presidente, que já que o relatório acolheu a emenda da inflação de 2023, um pouco mais de 4%, que a gente possa também acolher essa emenda. Repito, a capacidade financeira para absorção do impacto não chegará sequer a 50%, comparado com o que teremos de arrecadação da recente corrente líquida. Essa emenda, ela faz uma recomposição que talvez seja a recomposição de verdade, uma vez que a recomposição da inflação apenas de 2023, conforme já foi dito, inclusive pela deputada Beatriz, a deputada Sargento Rodrigues, não resolve o problema e, em alguns casos, onera ainda o servidor. Portanto, esta é a emenda que fará com que haja recomposição de verdade, ainda que não suficiente a todas as perdas, mas que avance, que dialoga, que media dentro que há expectativa do servidor público do Estado, com a nossa capacidade de poder estar respondendo e apresentando. Então, essa, sim, é a emenda da Justiça que a Assembleia deve fazer ao serviço público do Estado de Minas Gerais. Quero pedir o voto favorável dos colegas em apoio à emenda que apresentamos, que é a emenda número 12. Em votação, a proposta de emenda número 12, destacada, que recebeu a opinião contrária do relator. As deputadas, os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda permaneçam como se encontram. e os que desejam rejeitar a proposta se manifesta. Está rejeitada. Proposta de emenda com opinião favorável. Número 18. Em votação, a proposta de emenda quer receber a opinião favorável do relator. Os deputados, as deputadas que desejam aprovar a proposta de emenda permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar a proposta de emenda se manifestam. Está aprovada com voto contrário. Deputado Ulisses Gomes e Cristiano Silveira. Desse nova redação ao parecer. Pela ordem, Cumprida. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira.